Música Bando dos teclados Eu tive toda chance do mundo Eu não vou negar O tempo me deu todo o tempo Pra eu te amar Mas esse tempo todo eu só Te magoei Quem me valorizou Eu não valorizei Eu só fiz besteira e agi Sem pensar Mas esse tempo todo eu só te magoei Quem me valorizou eu não valorizei Eu só fiz besteira e agi sem pensar Sofre coração bandido Agora chegou sua vez Você enrolou Você magoou alguém Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Você vai ver Música A felicidade bateu É minha porta E eu bati A porta Na cara dela Brinquei com o sentimento De uma mulher Não dei chance pra mim E nem pra ela E nem pra ela Hoje eu quero ela E ela não me quer Sofre meu coração bandido Sofre meu coração bandido Agora chegou sua vez Você enrolou Você enrolou Você enrolou Você enrolou Você enrolou Você enrolou Agora chegou a sua vez Agora chegou a sua vez Agora chegou a sua vez Você enrolou E eu para shall Bando dos Teclados A mulher se sente feliz sabendo que é amada A mulher se sente feliz sendo valorizada Mas pouco homem valoriza uma mulher A maioria deles não dão fé Do que elas fizeram e faz e também são capaz Por amor a mulher é capaz de cometer besteira Quando ela diz que ama é de verdade, não é brincadeira Quando elas pensam que estão sendo amada No mesmo instante estão sendo enganada É aí onde elas se revoltam e caem na bebedeira Já vi mulher sofrendo, bebendo em baimba Vi mulher com raiva no quarto se trancar Nem bebe, nem come, nem curte dá No homem que te fez sofrer Outras tomam veneno, tentam se suicidar Muitas pedem força a Deus e sua vida vão levar Com muita dificuldade isso é A verdade é a história da mulher Já vi mulher sofrendo, bebendo em baimba Vi mulher com raiva no quarto se atracar Nem bebe, nem come, nem curte dá No homem que te fez sofrer Outras tomam veneno, tentam se suicidar Muitas pedem força a Deus e sua vida vão levar Com muita dificuldade isso é A verdade é a história da mulher Cada lágrima que tô derramando Sei que um dia Você vai derramar O sofrimento que estou passando Sei que um dia Você vai passar E aí você vai ver Como é ruim Gostar De quem não gosta da gente Fundo dos Teclados Adeus amor Eu vou partir Eu quero morar Bem longe daqui Talvez assim Eu possa te esquecer A minha felicidade Pode renascer Desde o dia Que eu te vi A minha vida se complicou Me apaixonei Por você Penso que é ilusão Mas pode ser amor Não posso ficar Não posso ficar Na mesma cidade Aonde você mora Se eu saio pra festa Tento me divertir Vejo você Vejo você Com outra em sua cola Volto pra casa Falta sono Pra dormir Passa a noite na cama Chorando Não como mais Vivo só Pensando em ti A minha vida Tá se acabando Eu não sou ninguém Cada lágrima Que tô derramando Sei que um dia Você vai derramar O sofrimento Que estou passando Sei que um dia Você vai passar Você vai passar E aí você vai ver Como é ruim Gostar De quem não gosta Da gente E aí você vai ver Como é ruim Gostar De quem não gosta Da gente Eu sempre fui dominado Pela minha mulher Eu já botei no costume É o que ela quer Bota a moral em mim E pegar em meu pé Se eu saio de casa Eu tenho que avisar Se por acaso eu esqueço Eu posso me preparar Pois com certeza na volta O pau vai quebrar Ela é ciumenta Não me deixa beber Se eu converso com essa amiga Ela já quer me bater Eu não sei até quando Com ela eu vou viver Eu não posso Ser dominado Mas Por mulher Eu vou embora daqui Seja o que Deus quiser Sinto muito Mas é você Que quer assim Mas o seu ciúmes Está me separando Este casamento Só me botou pra trás Mulher se aumenta Eu não quero saber mais Vá bota a moral Na casa do satanás Eu não posso Eu não posso Ser dominado Mas Por mulher Eu vou embora daqui Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Sinto muito Mas é você Que quer assim Mas os seus ciúmes Está me separando De mim Mas os seus ciúmes Está me separando De mim Chega de sofrer Chega de chorar Por alguém que não me quer Chega de solidão Chega de humilhação Vou esquecer Essa mulher Música 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 Quero acabar com esse sofrimento Que tá dentro do meu peito Quero ser feliz Quero viver a vida Sorri, canta, sai do desprezo Quero acabar com esse sofrimento Que tá dentro do meu peito Quero ser feliz Quero viver a vida Sorri, canta, sai do desprezo Quero voltar pra minha vida Adiante Sair pras baladas Tomar o meu mer E pra vaquejada Cair na bagaceira E eu não quero mais Me envolver com a mulher Quero voltar pra minha vida Adiante Sair pras baladas Tomar o meu mer E pra vaquejada Cair na bagaceira E eu não quero mais Me envolver com a mulher Chega de sofrer Chega de chorar Por alguém que não me quer Chega de solidão Chega de humilhação Vou esquecer essa mulher Chega de sofrer Chega de chorar Por alguém que não me quer Chega de solidão Chega de humilhação Vou esquecer essa mulher Quero voltar pra minha vida Adiante Sair pras baladas Tomar o meu mer E pra vaquejada Cair na bagaceira E eu não quero mais Me envolver com a mulher Quero voltar pra minha vida Adiante Sair pras baladas Tomar o meu mer E pra vaquejada Cair na bagaceira E eu não quero mais Me envolver com a mulher Chega de sofrer Chega de chorar Por alguém que não me quer Chega de solidão Chega de humilhação Vou esquecer essa mulher Chega de sofrer Chega de chorar Por alguém que não me quer Chega de solidão Chega de humilhação Vou esquecer essa mulher Chega de sofrer Chega de chorar Por alguém que não me quer Chega de solidão Chega de humilhação Vou esquecer essa mulher Vem com seu jeito bonito Vem com seu jeito de ser Que é da uma de santinha Mas de todo canto Eu já conheço você Conheço dos budiguis Conheço dos cabareis também Ela é santinha por fora Mas por dentro Ela não é ninguém Se quer ficar comigo Vai ter que me prometer Deixe de raparigar Oh mulher Deixa eu te beber Mas ela é bonita Mas não sabe se dá valor Vai pra hotel Com qualquer trocado Com solteiro ou com casado Seja com quem for Mas ela é bonita Mas não sabe se dá valor Vai pra hotel Com qualquer trocado Com solteiro ou com casado Seja com quem for Vem com seu jeito bonito Vem com seu jeito de ser Que é da uma de santinha Mais de todo canto Eu já conheço você Vem com seu jeito bonito Vem com seu jeito de ser Que é da uma de santinha Mais de todo canto Eu já conheço você Conheço duas botiquins Conheço nos cabareis também Ela é santinha por fora Mas por dentro Ela não é ninguém Se quer ficar comigo Vai ter que me prometer Deixe de raparigar Bandida Oh mulher Deixe de beber Mas ela é bonita Mas não sabe se dá valor Vai pra hotel Com qualquer trocado Com solteiro ou com casado Seja com quem for Mas ela é bonita Mas não sabe se dá valor Vai pra hotel Com qualquer trocado Com solteiro ou com casado Que seja com quem for Com você Com solteiro ou com casado Com solteiro ou com casado Vamos lá Amém. 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 Mas agora entre nós tudo mudou, não posso mais ter você só como amiga, não leve a mal, entenda o meu coração e faça parte da minha vida. Eu passeava com você e até fingia que tava tudo bem, uma vontade de beijar e te abraçar, mas não conseguia. Amém. 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 Eu confiei demais nos meus objetivos e deixei pra trás só pra ficar com você Deixei de lado até a minha família, só me ligava no que você me dizia, as palavras de amor Conheci uma gatinha do corpinho sensual, tinha um rebolado, não era nada mal Falava diferente, eu fiquei sem entender Tatuagem no corpo, bolso cheio de camisinha, fumando um cigarro, assalha bicutinha Mulher como você, nunca vi nem na TV Tatuagem no corpo, bolso cheio de camisinha, fumando um cigarro, assalha bicutinha Mulher como você, nunca vi nem na TV Não é americana e nem do Japão, só sei que ela conquistou meu coração Vou parar um pouquinho, tentar entender, se não é brasileira de onde veio você Não é americana e nem do Japão, só sei que ela conquistou meu coração Vou parar um pouquinho, tentar entender, se não é brasileira de onde veio você Conheci uma gatinha do corpinho sensual, tinha um rebolado, não era nada mal Falava diferente, eu fiquei sem entender Tatuagem no corpo, bolso cheio de camisinha, fumando um cigarro, assalha bicutinha Mulher como você, nunca vi nem na TV Tatuagem no corpo, bolso cheio de camisinha, fumando um cigarro, assalha bicutinha Mulher como você, nunca vi nem na TV Não é americana e nem do Japão, só sei que ela conquistou meu coração Vou parar um pouquinho, tentar entender, se não é brasileira de onde veio você Não é americana e nem do Japão, só sei que ela conquistou meu coração Vou parar um pouquinho, tentar entender, se não é brasileira de onde veio você De onde veio você? De onde veio você? De onde veio você? De onde veio você? Bando dos Teclados Não encontrei jeito pra nós dois Você não sabe o que é amar Nunca pensa antes em me magoar Eu não mereço, eu não mereço sofrer tanto assim Diz que me ama da boca pra fora Eu te amo tanto e não tenho retorno Vou procurar te esquecer Antes que eu fique novo Vamos dar um tempo assim e não dá Precisamos nos separar Sei que você não gosta de mim Pois eu prefiro ficar sozinho Você tem que crescer Acordar pra realidade Pois é assim que tem que ser Me perdoe, eu não tô sendo covarde Você não sabe o que é amar Nunca pensa antes em me magoar Eu não mereço, eu não mereço sofrer tanto assim Diz que me ama da boca pra fora Eu te amo tanto e não tenho retorno Vou procurar te esquecer Antes que eu fique novo Antes que eu fique novo Vamos dar um tempo assim e não dá Precisamos nos separar Sei que você não gosta de mim Pois eu prefiro ficar sozinho Você tem que crescer Você tem que crescer Acordar pra realidade Pois é assim que tem que ser Me perdoe, eu não tô sendo covarde Canto dos picados Amor que está acontecendo Pra você agir assim Quando eu ligo não quer atender Pois quando eu vejo você Nem sequer olha pra mim Cadê aquele amor que existia entre nós Até parece que o vento levou Hoje só resta saudade Da nossa convivência Nossa intimidade Do nosso quarto fazendo amor Meu Deus o que faço agora Estou sofrendo Meu coração chora Não consigo me controlar Você tá pisando sem dó Tá na bebedeira e não perde um forró Pode crer assim não dá Meu Deus o que faço agora Meu Deus o que faço agora Estou sofrendo Meu coração chora Não consigo me controlar Você tá pisando sem dó Tá na bebedeira e não perde um forró Pode crer assim não dá Cadê aquele amor que existia entre nós Até parece que o vento levou Hoje só resta saudade Da nossa convivência Nossa intimidade Do nosso quarto fazendo amor Meu Deus o que faço agora Meu Deus o que faço agora Estou sofrendo Meu coração chora Não consigo me controlar Você tá pisando sem dó Tá na bebedeira e não perde um forró Pode crer assim não dá Pode crer assim não dá Meu Deus o que faço agora Meu Deus o que faço agora Estou sofrendo meu coração chora Não consigo me controlar Você tá pisando sem dó Tá na bebedeira e não perde um forró Pode crer assim não dá Não consigo me ouvir Não consigo me controlar Não consigo me inspire Não consigo me ouvir Você tá me ouvindo Música Por que faz isso comigo, amor, se eu merecer Magoando o meu coração Tá brincando com meu sentimento Mulher, eu não aguento tanta solidão No começo era tudo bonito Quando eu te procurava Você me dava mais atenção E agora me faz de palhaça Encontro com as amigas E não olha pra mim mais não E agora me faz de palhaça Encontro com as amigas E não olha pra mim mais não Termine de uma vez De um jeito ou de outro Eu sei que vou sofrer Termine de uma vez De um jeito ou de outro Eu sei que vou sofrer Se a gente continuar assim Esse amor vai aumentando Cada vez mais Já percebi você só quer me usar Chega vamos acabar Eu não quero sofrer mais No começo era tudo bonito Quando eu te procurava Você me dava mais atenção E agora me faz de palhaça Encontro com as amigas E não olha pra mim mais não E agora me faz de palhaça Encontro com as amigas E não olha pra mim mais não Termine de uma vez De um jeito ou de outro Eu sei que vou sofrer Termine de uma vez De um jeito ou de outro Eu sei que vou sofrer Termine de uma vez De um jeito ou de outro Eu sei que vou sofrer Termine de uma vez De um jeito ou de outro Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer